O BGJ TOUR CONNECTICUTE Estamos aqui no BGJ TOUR CONNECTICUTE com o Paulo Miao, que apenas ganhou a divisão aberta. Hoje foi um bom dia para ele. Ele ganhou a divisão aberta e a divisão aberta. Foi bom, consegui fazer três lutas. Ganhei todas as lutas nos pontos, mas graças a Deus eu ganhei. É muito bom ter você competindo aqui conosco. O que você poderia falar para os competidores que pensam em competir o BGJ TOUR? É um bom evento, um certo evento, que paga e recomendo a todos. O Paulo acabou de esperar e abriu a divisão aberta. Ele apenas recomenda o evento para os outros. O evento para correr no tempo e pagar os atletas. Ele teve grandes lutas, ele ganhou por pontos. Não foi uma luta fácil, mas ele está feliz. Parabéns para você. Espero ver você em outros eventos do TOUR. E o grande campeão de hoje, vai voltar para casa com mais de 1.500 aí na conta. Parabéns. Obrigado. Obrigado a todos aí. Valeu, obrigado. Obrigado, Paulo. Ele tem que ir para casa com os 1.500 em sua conta. Então, bom para ele, bom para o Averdi. Estou feliz por ter ele aqui. Obrigado. 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 Obrigado.